E aí galera do YouTube, tudo bem? Essa é mais uma música da gente que se chama Luz. Vejo o sol que se escondeu pra de novo nascer Me trazendo o silêncio de outra noite sem você Só a lua que me faz companhia É você, minha luz, ilumina o meu dia Me tirar da escuridão É você, meu viver Traz a luz da imensidão Do amanhecer pra amar você Me tirar da escuridão É você, meu viver Traz a luz da imensidão Do amanhecer pra amar você Sem caminho Não sei onde Fico aqui a te esperar Sem motivos Pra sorrir Eu lembro do seu olhar Que pra mim Tinha o brilho Tinha o brilho das estrelas Variando E deixando Você no coração Você no coração Em minhas veias Me tirar da escuridão Me tirar da escuridão É você, meu viver Traz a luz da imensidão Do amanhecer pra amar você Me tirar da escuridão É você, meu viver Traz a luz da imensidão Traz a luz da imensidão Do amanhecer pra amar você Pra amar você Me tirar da escuridão Me tirar da escuridão É você, meu viver Traz a luz da imensidão Traz a luz da imensidão Do amanhecer pra amar você Ah, ah, ah